Oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio do Zodíaco Lunar aqui no nosso canal Denissa Gamer. Queria agradecer a todos vocês, novos inscritos aqui do canal, vocês também que já são inscritos há muito tempo, que sempre comentam, deixam like, deixam dicas. Muito obrigada, amores! Vocês não sabem o quanto isso me deixa motivada a continuar com o canal, com os desafios, com as séries. Muito obrigada mesmo! E, amores, estamos exatamente onde paramos no episódio anterior, que é aqui na nossa festa, nosso festival do romântico, o festival do amor, sei lá como é que se fala. E eu disse a vocês que, nesse episódio, eu iria colocar a nossa Luandra para conhecer as demais pessoas que ela ainda não conhece. E vocês acharam super mara os nossos NPCs estarem aparecendo em todos os lugares com roupas personalizadas mais bonitas, né? E me perguntaram como eu fiz isso. Amores, eu não fiz nada! Digo pra vocês que eu não fiz nada, eu também não sei. Olha, até ela aqui tá com conteúdo personalizado, eu também não sei. Eles estão até se vestindo super bem, eu não sei. Se foi alguma coisa, algum molde... Eu não sei se foi o MC Command Center, eu não sei, gente. Bom, amores, então vamos lá. Luandra tá aqui, eu quero que Luandra venha conhecer Luna. Vamos aqui fazer uma apresentação encantadora. E eu acho que Dom Lotário, gente, tá dando em cima de Luna aqui. Aqui também vamos fazer uma apresentação... Cadê? Uma... Cadê? Não tem como? Ah, já conhecemos ela, é verdade. Nossa, gente, mas o ruim é que às vezes salve ou pro bem ou pro mal aqui. Olha que coisa, gente! Não foi uma coisa muito legal aqui, não. Implorar perdão. Vamos dar uma de louco aqui pra Luna. Vamos pedir desculpa pra Luna. Vamos jogar pétalas na Luna. Eu quero que Luna seja nossa amiga. Vamos aqui mais amigável. Joga pétalas de novo. Ela vai vir aqui jogar pétalas. Porque eu não sei porque, às vezes, o que acontece... Eu acho que quando ela usa muito essa apresentação encantadora, tem uma hora que ao invés de subir pro verde, né, sobe, tipo, a inimizade, creio eu. Eu não sei. Ô, Luna, é... Deixa eu ver se eu posso fazer uma magia aqui com você. Criação, prolongar vida, não. Fortalecimento, não. Vamos ver aqui. Ganância. É aqui, gente. Sim. Em relação ao romance. Eu falei que eu ia limpar o romance com o Dom por enquanto. Fica aqui, gente. Olha. Eu me recordei agora que eu vi ali. Mas... Magia das Trevas. Ganância. Limpar romance. Que aí limpa o romance. Aí a gente fica com o romance... Só com aquele bonitão que sumiu. Cadê ele? Que aí a gente fica com o Colton. Aí o próximo será o Colton. E aí depois a gente vê aí o que a gente faz com o nosso Dom, tá? Vamos ver aí se limpou. Olha lá, limpou. Vocês viram? Limpou? Tá bom. Vamos aqui. Vamos conversar. Vem aqui, ó, amigável. Compartilhar fotos. Eu quero ser amiga da Luna, gente. A gente vai formar um clube com ela e tudo. Ô, Luna. Não se vá, Luna. Vem a ser amiga da gente aqui. Isso. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma magia pra ela se tornar amiga da gente. Dominação. É uma necessidade. Encantar ajoelhar-se. Encantar ajoelhar-se. Eu não sei qual a diferença. Vamos encantar ajoelhar-se. Ela tá muito paquera, Dott. Eu só não gosto dessa meia, viu, Luna? Agora que eu fui ver que você colocou a meia, ficou meio estranho isso aí. Ficou meio esquisitão. Mas tudo bem. Olha lá, se ajoelhou. Que massa, gente. Vim cá. E aí eu posso fazer o que com ela aqui ajoelhada, gente? E se parar encantamento, é tirar o encantamento. O que eu posso fazer com ela aqui, gente? Deixa eu ver. Só isso, não? Ah, não. Vou tirar esse encantamento aí, porque não me fez nada de bom aqui, não. É. Eu quero que ela seja a nossa amiga. Muito. Vamos aqui. Amigável. Compartilha fotos. Vamos engraçado. Também engraçado. Ajuda. Fazer uma piada sobre políticos. Vamos aqui também. Engraçado. Contar piadas sobre não sei o que lá, que apareceu ali. E eu quero observar... Cadê, gente? Observar nuvens. Estrelas. E aqui acabou já? Ai, não acredito. Acabou o festival. Eu quero falar que essa moça está grávida. Olha que bonitinha. Eu quero também fazer uma apresentação para ela. Vai ser encantadora. Mas para o lado mau. Eu estava fazendo para o lado bem. Eu acho que quando faz para o lado mau, aqui não dá certo, hein? Vamos fazer para o lado bem. Eu acho que foi isso que aconteceu. Olha, gente. Como já está quase dando certo aqui. Estão vendo? Estão vendo isso? Quero ter mais amizades aqui com ela. Ô, Luna. A Luna foi lá. Tá bom. Olha lá. Vejam, gente. Como vai subir aqui rapidamente. Olha. Viu? É isso que eu deveria ter feito. Vamos aqui. Você. Quem é você? Black. Break. Ah, que bonita também. Vou fazer uma apresentação encantadora. Olha. Para o lado bem. Do bem. Essa que a gente já conhece, né? Que ela é do nosso clube e tal. Olha, gente. Que legal. Gente. O loucão está aqui, o doido. Olha lá. Vai fazer a apresentação. Ela está indo embora. Ah, não. Vai lá. Faz uma apresentação encantadora. Sai daí. Já conhecemos essa daí. Vamos conhecer próximos. Quero que ela tenha amizade, gente. Aqui para nos ajudar. Também. A gente pode depois ir na casa. Nossas amizades e tudo. Ela vai vir. Vai lá, mulher. Ai, caraca. Você está presa aí, filha? Vire cá. Não, vire cá não. Fazer diferente. Aqui, ó. Teleportar. Isso. E agora sim. Faz uma apresentação encantadora. Ela é bem bonitinha, essa menina. Black. Black. Eu acho que é assim que se fala. Olha lá, viu? Ah, eu acho que foi isso, gente. Fiz a apresentação encantadora por causa do mal. Bom, gente. Eu acho que já deu. Olha já lá, gente. O loucão correndo, gente. Com a cabeça torcida. Com o pescoço torcido. Que loucura. Eu acho que aqui já deu, né, amores? E você, eu quero ver esse bebê lindo. Será que ela está grávida, gente? Eu acho que está, né? O tamanho da barriga. Eu quero ver esse bebê lindo depois, hein? Bom, amores. Vamos voltar para casa? Vou voltar para casa com a Luandra. Luandra conheceu bastante pessoas aqui. Que mara. Que legal. Agora temos quem convidar para o nosso lote atual, para conversarmos e tal. Então, bora para casa. Gente, aqui vai dar 5 horas da manhã. E ela está precisando de usar o banheiro. A nossa Luandra vai usar. Cadê a nossa linda, a nossa Ayla, gente? Olha aqui. Como ela é fofa, olha a nossa Aylinha, né? E vocês gostaram de como ela ficou. Olha aqui, vamos ver uma coisa. Ela em movimento está 2, em troninho está 1, em comunicação está 1. Então, como eu disse a vocês, ela batendo um desses, a gente já cresce ela e engravida a Luandra, tá? E deixa eu ver como é que está nessas idades. Está até bem, mas eu vou colocá-la para... Não. Ajudar com o troninho. A mamãe vai ajudar ela lá no troninho, para ver se ela aprende a usar o troninho sozinha. Mesmo a pobrezinha sem vontade de usar o banheiro. E Luandra, deixa eu ver como você está, filha. Vixe, está ficando com sono, hein, Luandra? Está ficando com sono. Coloca ela lá no troninho, filha, ou... Vai lá. Aí depois você toma banho. Temos esses quadros aqui, que ainda não pintamos, ó. Esse aqui não dá para descartar, porque foi alguém que pintou de pintar e não pintou. E o tempo aqui, está chuva pesado e fresco. Eu preciso... Ah, o próximo episódio é o dia do desconto. Eu preciso colocar aqui, gente, feriados e tal, né? Para a gente poder curtir um pouquinho mais aqui. Vamos ver aí, ó. Eu sei que ela não quer usar o banheiro, mas vamos fazer de tudo para podermos crescê-la rápido, né? Aqui, ó. A bexiga dela está até bem aqui, né? Mas como vocês viram, troninho, se eu não me engano, até três do troninho, né? Movimento também, ela pode perambular por aí. Luandra, vamos fazer o seguinte, Luandra. É, vem aqui tomar uma ducha. Eu vou colocar ela para tomar uma ducha. Depois ela vai dormir. Ah, é dormir ali não. É dormir aqui, ó. Dormir. A Ayla, ela pode perambular por aqui, não pode ficar andando por aqui, hein? Deixa eu ver, perambular. Olha lá, que fofura, gente. Ela é muito linda, Ayla. Coisa mais fofa da mãe. Que coisa mais fofa. Eita, mas não pode sair para fora, não, filha. Perambular por aqui. É perigoso. E, gente, uma inscrita me deu uma dica sobre que tem como limpar essas roupas que eles... Sabe, tomar banho com roupa e tal. Eu fiz isso, gente, mas não deu muito certo, não. Olha lá, ela está tomando banho com roupa ainda. E aqui é verão. O verão. Tá bom, aqui no calendário, para o dia de amanhã, vai estar do mesmo jeito que hoje, né? Jesus amado. Vai, filha, vai. Vai perambular. Olha lá, ela andando, ela ganha movimento. E aí nos ajuda mais, facilita mais rápido a gente engravidar aqui, né? E bem que não fala nada sobre isso. Eu posso engravidar a qualquer momento, mas é uma coisa que eu quero que aprenda pelo menos... Os bebês aprendam pelo menos uma habilidade para que a gente possa engravidá-los, né? Engravidar a Luandra, quer dizer... Vai dormir também. Dá um cochilo, filha. Fica brincando aí, não. Vai dormir lá. Vai lá dormir. Vai, que tá soninho. Luandra também vai dormir. Vamos esperar que alguém acordar aqui, né, gente? E aí vamos convidar alguém para vir para cá? Não sei. Vamos lá. Bora dormir. E Luandra está acordando. A nossa Ayla ainda está a dormir, mas a Ayla está bem até aqui. Luandra, você pode... Isso, Luandra. Antes disso, Luandra, vem aqui. Gente, peço desculpa por esses barulhos. Olha aqui, gente. Vamos aqui regar tudo. Vamos lá cuidar do jardim. E, gente, tem uns dois episódios que não usamos a caixinha aqui, né? Tem uns dois episódios, mas depois eu vou pedir para ela usar só por esta vez mesmo. Vamos cuidar aqui para a gente poder vender. Me falaram que já tem coisa aqui para vender. Deixa eu ver. Verdade. Vender tudo. Vamos vender tudo. Olha que bonitinha. regando, cuidando das plantas, gente. Isso é bom. Isso é muito bom. E aí, eu vou iniciar aqui, gente, uma reunião do clube. Deixa eu ver quem está no clube. Bora ver. Alguém que eu posso tirar. Olha, essa mocinha... Ah, não tem como tirar, não? Deixa eu ver. Vamos ver. Eu quero tirar ela. Eu quero tirar a Cassandra. Eu quero colocar aqui aquelas menininhas novas que conhecemos, sabe? Eu quero muito ter amizade com essa aqui. Depois eu vou dar uma ajustada no rostinho dela, que está meio, né? Eu vou colocar essa Rince. Acho que é assim que fala. Espera aí. Rince. 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 Essa aqui, não. Vou colocar essa aqui. Pronto. Pronto, amores. Eu ajustei aqui as atividades do clube também. Mantive pintar, limpar e brincar com brinquedos, porque elas brincam com as crianças. E coloquei cozinhar e ser amigável, tá? Ok. Vou iniciar a reunião do clube. Porque ela vai cuidando aqui do jardim. Gente, eu acho que isso aqui está errado. Aqui está atrapalhando ela de pintar. Sei lá. Aqui. Vou tirar esse negocinho daqui. E esse aqui, pronto. Mercado das pulgas, não. Não quero saber. Ela está cozinhando. Olha, que legal. O bom é que pega o dinheiro delas, não é o nosso. O que ela está fazendo aqui, gente? Vender tudo. Ah, tá. Agora que você vai vender tudo? Tá ótimo. As meninas estão pintando aqui. Aqui, gente. A decoração. Bora ver essa decores. Vamos aqui. Gente, teve uma que custou 375. Acho que foi o chapéuzinho de palhaço. Eu não sei. Olha lá que bonitinho. Vou colocar ela para perambular. Porque aí, gente, ela adquire movimento mais rápido. Olha que fofa, gente. Que bonitinha. E olha aqui as meninas cozinhando. Agora dá para usar a bancada, como eu disse a vocês. Elas estão cozinhando aqui. Que lindas. E o Ana, você pode vir aqui. Luandra, você pode vir aqui, ó. Vamos fazer amizades aqui. Faz elogio sincero. Ela ia também cozinhar. Gente, é cozinhar. Mas não é para ficar cozinhando direto, não. É, não é para ficar cozinhando direto. Vou ter que tirar esse negócio de cozinhar, né? É, vou ter que fazer isso, ó. Aqui. Tirei o cozinhar. Porque senão eu vou ficar toda hora cozinhando. Obrigado por terem cozinhado para mim, mas toda hora não dá. Ayla. Ayla. Vem aí. Vamos perambular. Vai perambular mais um pouquinho. Tadinha. Mamãe, tem que cuidar de você, né, filha? Deixa eu ver como é que você está aqui. Olha lá, gente. Ela vai adquirir 3 em movimento daqui a pouquinho. Olha que fofa. Ah, oi, Deus do céu. É muito inteligente. Vai nos ajudar aqui. E ela não é independente, hein? O telefone da Luandra está tocando. Deixa eu ver. Eu li online sobre um artista que se apresenta no mercado da... Não, eu não quero ir. Quero ir para o mercado das pulgas, não. Vocês vão ficar aqui assistindo TV. É para pintá-la para mim, ó. Eu trouxe vocês aqui para pintar, ó. Luandra vai vir vender. 140 ali. 140. Quero fazer mais amizade com a Luna. Porque não temos muita amizade com a Luna aqui. Conversar sobre chuva. Eita! Outra ali quebrando tudo. Compartilhar fotos. Olha aqui, quebrando tudo. A nossa Mico? Como assim, Mico? E você, filha? Está perambulando. Está animada. Que massa, gente. Que massa! Cadê? Olha lá. Rapidinho ela vai atingir o nível 3. E deixa eu ver quais foram as suas necessidades. Então, está bem. Está bem. Eu vou pedir para ela vir aqui pegar uma refeiçãozinha, já que as meninas fizeram. Estão fazendo ali, né? Vamos aqui pegar uma porção. Luandra, converse aí, mas você vai cuidar da sua filha. Deixa eu ver aqui como é que está. Depois ela pode vir aqui e ensinar a pobre da Ayla a usar o troninho. Olha, gente. A Ayla... Que massa ela, né? Ela é muito inteligente, essa garota. Gente, olha lá. Vai atingir 3 em movimento rapidinho. Coloquei ela para comer lá. Gente, eu não entendi vocês. Vocês podem, por gentileza, terminar isso aqui? Vou continuar aqui primeiro. Depois a gente fala com a nossa Ayla. Vamos terminar, porque eu quero guardar. Sinto muito. Eu vou deixar minha filha, minha bebezinha pegar uma porçãozinha e vou guardar. Por quê? Porque assim... Isso. Vou guardar. Guardar. Cadê? Guardar. Guardar. Olha, gente. As meninas se divertem aqui, olha. Olha, vê se eu estou aqui, gente, para comer a nossa Ayla. Ela é muito fofinha, a Ayla, gente. Eu amei esse cabelinho dela. E aí, Luandra? Continua aí e guarda essa refeição aqui. E olha que cabelo bonito, gente, dela. Se eu não me engano, ela também é nova. Eu coloquei aqui na cidade. No próximo episódio, vamos sair aqui. É um barzinho, algo do tipo, aqui pela cidade, tá? Vou continuar o macarrão lá. Deixa a sua filha acabar de comer. O que ela ia fazer aqui? Assistiu, filha. Assistiu o quê? Vai lá. Você não vai levar para a mamãe não, é? Você pode limpar aqui? Comer sanduíche vegetariano. Mas já está cheinho aqui, já. Pronto, agora guarda esse aí também. Deixa eu ver se você está bem. O que é que há, gente? É o culto. É aquele novo lá que a gente conheceu. Vamos lá. Não consigo parar de pensar em você ultimamente. Vamos marcar um encontro e almoçar no Bambu Walk. Gente, esse Bambu Walk é um lugar novo que eu instalei aqui. Sim, na cidade. Conheci a vocês, né? No episódio anterior. Eu renovei New Quest. Eu coloquei vários lotes. Coloquei várias casas. Coloquei sims novos. Família, criança, adulto, moreninho, branquinho, gordinho, magrinho. Temos várias pessoas aqui. Vários sims especificados aqui. Agora aqui no nosso mundo. E ele está chamando a gente para ir em um dos restaurantes novos aqui na cidade. E sim, amores. Eu vou aceitar isso. Uma porque eu quero que ele seja o próximo pai do nosso futuro bebê. Mas isso, amores. Só no próximo episódio aqui do nosso desafio do Zodíaco Lunar. Não se esqueça, amores, de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhar e se inscrever no canal. Deixem dicas, comentários. Que isso me deixa muito motivada a trazer mais episódios para vocês. Um super beijo. Tchau! 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 Tchau!